Agora nós vamos falando de oportunidades, gente, atenção, o IBGE está com inscrições abertas para a seleção de profissionais interessados em ocupar aí 3 mil vagas no Estado. Os salários são de 2 mil, podem chegar até 2 mil e 100 reais, é uma boa notícia, né, inclusive tem oportunidades, tem vagas aqui para Três Lagoas. O IBGE abriu as inscrições em processo seletivo para contratar 2 mil 524 recenseadores para atuar no Censo 2022. Além disso, também há oportunidades para agentes censitários, somando 2 mil 894 vagas em todo o Estado. As vagas são de níveis fundamental e médio, com salários que chegam a 2 mil e 100 reais. Na seleção para recenseador, o candidato deve ter nível fundamental completo. Já para as vagas de agente censitário municipal, supervisor e de administração informática, é preciso ter o ensino médio completo. Em Mato Grosso do Sul, há 84 vagas para agente censitário municipal, com salário de 2 mil e 100 reais. Além de 257 vagas para agente censitário supervisor, com salário de 1 mil e 700 reais. Ambas oportunidades de nível médio. Também, outras 29 vagas de nível médio para o cargo de agente censitário de administração e informática. O salário é de 1 mil e 700 reais, com jornada de 40 horas semanais. O edital prevê 110 vagas para o cargo de recenseador em Três Lagoas. O cargo oferta oportunidades em todos os municípios de Mato Grosso do Sul. Para participar do processo seletivo, precisa fazer a inscrição até 29 de dezembro no site conhecimento.fgv.br. A taxa de inscrição custa 57 reais e 50 centavos. A previsão, segundo o IBGE, é que os aprovados trabalhem por até três meses na coleta domiciliar.